Oi gente! Oi! Também! Oi gente! Oi gente! Oi gente! Oi gente! Oi gente! Oi gente! No vídeo de hoje eu vou passar um pouco do meu conhecimento aqui para a Júlia. Vou ensinar ela a adubar pimenta. Vou ensinar ela a adubar as pimentas para ficar bem carregada aqui como essa. Aqui eu plantei três pés de pimenta de qualidade diferente nesse vaso aqui. Tem essa aqui, eu conheço ela aqui na região como boiara. Tem essa malagueta aqui ó. A malaguetinha. Vocês reparem, vocês notem que elas estão bem carregadas. Olha! Olha para vocês verem. Ah! Estão vendo a maluquinha aqui, olha gente! A Júlia está pegando a laranja quincã ali. Ah! Tem um tanto bom aqui! Oi gente! Tem essa aqui também ó. Essa aqui eu acho ela muito bonita. Tem gente que conhece ela como pimenta de cheiro, chapéu de bispo. Aí você vê o tamanho dessa pimenta ó. É para vocês verem. Ela é bem grande mesmo. Olha o formato dela, parece uma análise espacial. Olha como eu tirei a laranjinha. A Júlia tirou a laranjinha aqui. Com folha e tudo! Bom gente, então vamos... Vamos... Vou falar para a Júlia aqui o que eu coloco aqui nas pimentas né? Para ficar bem carregado aqui. Eu vou ensinar ela fazer para... Para ela seguir em frente aí né? Tira na laranjinha. Bom, gente, agora eu vou mostrar para a Júlia aqui a adubação para ela fazer aqui com os pés de pimenta. Para ficar bem bonito aqui, igual esse, carregado de pimenta. Vem ver, Ju. Olha, gente, para adubar a pimenta aqui, nós vamos usar aqui o esterco. Eu vou pegar com aquele potinho. Esse aqui é o esterco de vaca, né? Mas você pode usar o esterco de galinha também. Ele está bem curtido aqui. Vou pegar esse potinho aqui. E vamos usar aqui também cinza de queimada. Eu vou colocar ele, mas eu vou pegar o esterco como pode. Bom, gente, aqui tem mais ou menos um balde de esterco. Que essa vasilha aqui tem mais ou menos uns 800 gramas de cinza de queimada. Aí nós vamos misturar aqui no esterco a cinza. Misturei, Ju. Vou misturar. Deixa eu pegar lá, pá. A Júlia vai misturar aqui bem. Ah, tem cinza de queimada. É a cinza de lenha, né? Nós pegamos a cinza do fogão ali, né, Júlia? Hum, do fogão de lenha que nós temos, né, papai? Agora eu que vou pegar o fogão aqui. Já misturamos aqui, gente? Agora vamos adubar as pimentas aqui. Pode pegar aí, Ju. Ai, pode estar fraco. Tá bom, Ju. Agora é só colocar aqui nas pimentas. É que o pé tá grande e não dá pra pimenta. Só espalhar aqui no vaso, ó, Ju. Pra todas as pimentas? É. Eu vou adubar que eu gosto aqui. Também. Vou pegar mais que já tá acabando. Isso aqui é um vaso grande? Nós vamos usar aqui... Todo esterquinho. Tá chovendo aqui também. Vamos usar três vasilhinhas dessa, como é um vaso grande. Mas se o seu vaso for mais... For pequeno, você pode usar uma só, só pra... Pra dar o nutriente necessário a pimenta. A pimenta de nosso pote, todos os nossos potes, é grande, pequeno, menor. Júlia tá acabando ali a adubação. Ô, gente, é adubo orgânico, não. Se você colocar... Se passar do ponto, se colocar um pouco a mais, não importa. Adubo orgânico não é igual a adubo químico, que faz mal pras suas frutíferas, não. Ô, gente, acabamos de adubar esse vaso aqui. Agora vamos adubar os outros pés de pimenta que temos aqui. Nós temos um tanto de pés de pimenta. E como a gente aduba a pimenta. Ó, gente, esse aqui já tá florindo. Ó, repare que com essa adubação aqui, eles floram... Os pés de pimenta floram pequenininhos, ó, pra vocês verem. Já começou a chuva. Júlia tá feliz com a chuva aqui. E eu tô gripada também. É só colocar um pouquinho aqui no pé. Eu também quero colocar, porque esse daqui tá pequenininho pra mim. Agora vamos. Ai, agora tá fazendo frio. Vamos adubar os outros. Bota mais. Um pouquinho pra você. E um pouquinho pra vocês. Vamos. Arrar os outros. Vamos adubar os outros. Toma chá. Eu vou na frente. Eu tô mais grande. Ô, gente, eu tô crescendo. Ô, gente, essa adubação você pode usar no pimentão aqui também, ó. Temos uns pés de pimentão aqui. O pimentão tá novinho ainda. Um pouquinho pra você. Um pouquinho pra você. Ó, gente, o pé de pimenta, ele tá bem pequenininho. Tá carregado de pimenta. Essa é uma adubação muito boa. E um pouquinho pra você. Um pouquinho pra você. Deixa eu passar. Deixa eu voltar. Tô jogando um pouquinho. A outra pimenta biquinho pra você. A Julia vai adubar as pimentas biquinho aqui. A preferida da Julia. Ó, gente, o tamanho do pé de pimenta, ó. Tá cheio de pimenta. Olha. Olha que legal. Eu gosto muito dessa variedade de pimenta. Ela é bem bonita mesmo. Ela é roxa. Depois de madura, ela fica vermelha. Roxa não. Ela tá mais pra preto, né? É uma pimenta preta. Tem que adubar outras aqui. Tem que adubar outras aqui. Faltou muita pimenta ainda. A Julia tá adubando ali. Tem muitas pimentas. Tem até umas pimentas ali. Que é das asinhas. Sabe que eu gosto? Deixa eu abaixar aqui. Uma pimenta de rinjela aqui, gente. Produzinho. A do bojo? Tá do bojo. E flareirando também. A do bojo. Prontinho. Agora eu vou pra azul. Aí, gente. Beleza. Você assiste carrossel? Eu gosto muito carrossel. Desculpa, pimenta pretinha. Depois eu vou te molhar. Joguei um pouco aqui de pimenta pretinha. Gato de você. Gato de você. Gato de você. Gato tanto de você. Do jeito que você. Ah, esse adubo parece igual ao das plantas. Quer dizer, pra todas as plantas também. É, ele serve pra todas as plantas, né, Julia? É. E se sobrar mais, dá pra as plantas, né, pai? É. Olha, gente. O tamanho da mexerica pôr o canque. Depois que eu terminar aqui, Eu vou pra essa daqui. Isso daqui é primeiro, né, papai? Julia brincando com a chuva aqui. Tá ali, brininha bem fina aqui. Julia tá brincando aqui. Ah, eu tô perdendo os negócios. Ai, minha mão tá toda suja. Depois eu... Oi, gente. Vamos aproveitar aqui, né? E tirar uns tomates aqui, né, Julia? Pra nós. Tô grudando a folha aqui na minha mão. Nós comemos na janta. É, na janta da manhã. Oi, gente. Amanhã eu vou pra Medina. Mas minha mãe... Ah, Julia vai pra cidade vizinha aqui amanhã, né, Ju? Aham. Aí eu deixo... E eu vou ver como o bebê tá dentro da barriga. A mãe da Julia vai fazer o primeiro ultrassom aqui. Aí o papai vai me dar dinheiro pra mim comprar a codorna que o papai vai me dar. A Julia tá querendo uma codorninha de estimação. Amanhã ela vai comprar, né, Ju? Uhum. Que vai ser lá no Imerina. Eu vou falar pra mamãe também. Então vamos tirar os... Que ela tá fazendo unha. Tirar os tomates aqui, né, Ju? Uhum. E depois eu vou deixar o like e tirar umas fotinhas pra deixar na capa do vídeo. Pra vocês verem como eu tô lindinha. Oi, gente. Vamos colher uns... Uns quiabos aqui também. Ui. Plantado aqui no vaso. E eu já tô aqui esperando. A Julia tá aqui esperando. Oi, gente. Eles vão cair aqui que eu tô filmando com a... Com a mão, né? É, caiu. Cadê? Ai, vou pegar. Ah, mas tem que ver se eu consigo pegar, né? Porque tem um monte de espinho. Né, pai? É. Ai, ele. Olha, gente. Se você plantar um pé de quiaba aí, ó, você vai. Tem muito quiaba aí na sua cara. Ai, pai. Esse que é cheio de negócio. Olha que legal. O pai vai pegar. Por quê? Porque eu tô cheio de espinho. Não é espinho, não, Júri. É que o quiaba tem um... Um pelinho. Deixa o seu like e se inscreve no canal. É isso aí. E deixa o sininho das minhas dedicações.